A desocupação da orla do Lago Paranoá. Hoje, mais um capítulo. A GFIS entra com recurso e ganha um novo prazo para desobstruir passagens ocupadas de forma irregular. A reportagem é de Mara Mendes. Elas são muitas. Segundo o Ministério Público, mais da metade da orla do Lago Paranoá está ocupada com construções irregulares. São muros, cercas, pias e decks que impedem a passagem de acesso à orla. Mas a desocupação da margem do lago parece estar difícil de acontecer. Já faz anos que isso aí não muda nada, né? É esperar para ver se o acontecimento é para poder dar uma melhorada. No ano passado, a Justiça determinou que a Agência de Fiscalização, a AGFIS, em seis meses, elaborasse um plano de ação de retirada das construções irregulares na margem do lago. O tempo venceu, a agência recorreu e agora ganhou mais um novo prazo, dessa vez de 90 dias. Enquanto isso, as ocupações vão ficando. De acordo com o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, o CREA, as construções podem trazer sérios riscos ao lago e à população. Essas áreas deveriam ser um filtro natural para aumentar a qualidade, a melhoria da qualidade da água do Lago Paranoá. Infelizmente, com essas ocupações irregulares, há um prejuízo da qualidade da água do nosso lago. Segundo o Conselho Regional de Engenharia, o Distrito Federal é a terceira região do país com menos recursos hídricos para consumo humano. Especialistas alertam que essas ocupações irregulares na OLA podem colocar em risco um projeto futuro de captação de água para consumo aqui no Lago Paranoá. Nós temos um processo em andamento na Secretaria de Meio Ambiente para licenciamento da captação de água para abastecimento humano. Então, essa desobstrução do Lago Paranoá vai otimizar esse processo de licenciamento para poder captar a água e abastecer a população. Por ser uma área de preservação permanente, as ocupações deveriam estar, no mínimo, a 30 metros da margem do lago. Para o Ministério Público, as construções irregulares tiram do resto da população o direito ao lazer, já que as principais vias de acesso ao lago estão ocupadas. Está ajudando a poluir cada vez mais, né? Poluição não só das beiradas desses decks, acaba jogando lixo dentro do lago, acaba poluindo ainda mais, e poluição visual também, né? A gente fez, nos outros locais que o pessoal invade, faz alguma coisa, já rapidinho já chega e tira, rapidinho já tirou. Por que aqui no lago não? Porque é diferente. Se a lei é para um, é para todos. É, a lei tem que valer para todo mundo. A AGF sabe disso e está também procurando fazer o seu trabalho adequadamente. Novo prazo para desocupar a orla do lago. Claro, a gente sabe disso e acompanha já há muitos anos. Essa desocupação, essa invasão ilegal aí, sempre foi mais complicado, não é? No Lago Sul. Mas tenho fé que ela também vai ser feita. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL